Um balanço parcial do dia D da campanha de multivacinação que aconteceu no sábado mostra que aqui em Três Lagoas a campanha conseguiu imunizar não todas as crianças, conseguiu imunizar apenas 886 crianças, 866 crianças, ainda tem bastante crianças e adolescentes que precisam ser imunizados aí nessa campanha de multivacinação. Somente 654 crianças e adolescentes tiveram suas cadernetas de vacinação atualizadas durante o mutirão de dia D no sábado em Três Lagoas. O balanço foi apresentado ontem pela Secretaria Municipal de Saúde e segundo a pasta, mais de 1.500 pessoas foram às unidades de saúde. Só que somente 41% delas tinham alguma imunização em atraso. A Secretaria estima que mais de 1.100 crianças ainda devam ser vacinadas na campanha que segue até o próximo dia 29. E para cada faixa etária, uma imunização é preconizada. Entre as crianças e adolescentes, o carro-chefe da campanha tem foco nas vacinas contra a meningite, ACWY, hepatite A, poliomielite, febre amarela, sarampo e HPV. A campanha de multivacinação vem para incentivar os pais a manterem as vacinas das crianças e dos adolescentes sempre em dia. Mas mesmo em outras épocas do ano, com ou sem campanha como essa daqui, os moradores de Três Lagoas são mais do que bem-vindo nas salas de vacinação das unidades de saúde. Nessa daqui, por exemplo, que fica no bairro Interlagos, o horário é estendido até a noite, que é para não ter desculpa. As vacinas são ofertadas todos os dias. Nas unidades de saúde, que fecham às 5 horas da tarde, a vacina é ofertada, as salas de vacinas funcionam até às 4 e meia da tarde. E nas outras unidades, que fazem parte do programa Saúde na Hora, como nós aqui do Interlagos, a sala de vacinas funciona até às 18 horas. Inclusive no horário do almoço, que às vezes algumas pessoas acham que fecham, a gente permanece aberto para estar ofertando a vacina.